E olha aí, já estamos de volta aqui com o Balanço Geral e pra você que está achando que as coisas, né, vão ser tudo mil maravilhas a partir do ano que vem, preste atenção no que acabou de sair, tá? Mudanças à vista. O que o governo Lula pretende fazer de mais imediato? Primeira coisa, aprovar PEC para furar teto de gás, ou seja, vai poder ultrapassar o que tá... Por que que pode ultrapassar? Você já sabe, não preciso dizer, né? Por causa da corrupção. Ampliar gastos com a lei Rouanet, a lei que libera dinheiro para artista. É, que foi cortada. Por que? Porque teve um monte de artista que apoiou ele querendo dinheiro. Corrupção. Criar mais 13 novos ministérios. Pra que isso? Unchar a máquina pública, mais despesa pro nosso país. Trocar o comando das forças armadas. Pra que que ele quer trocar todo o comando das forças armadas? Pra ter o exército ao seu lado, igual a Venezuela fez. E as pessoas estão achando que não vai acontecer nada. Não luta hoje não com o seu país. Não luta não. Deixa as coisas acontecerem. Não vai pras ruas. Não se manifesta não. Pra você ver, amanhã vai ser tarde. Só não vê quem não quer. Acorda Brasil. Ainda dá tempo de você mudar o jogo. Acorda Brasil. Ainda dá tempo de você mudar o jogo.